Idosa de 67 anos que foi atropelada na cidade de Vianópolis. Vem cá pra vocês verem como é que foi esse caso. Luzia Conceição Souza morreu ao ser atingida por um carro desgovernado. O relógio marcava 7h05 da noite quando as imagens captadas por um circuito de segurança mostram ela caminhando. Minutos depois, um carro passa. O motorista faz retorno na rua e estaciona. O homem sai do veículo que, mesmo desligado, começa a descer a rua. A cena não dá pra ver, mas poucos segundos depois, ele a atingiu a idosa. Moradores e pessoas que passavam pela rua e presenciaram o trágico acidente chegaram a usar um macaco para levantar o carro e retirar a vítima que ficou presa debaixo do veículo. O corpo de bombeiros levou Luzia para o Hospital Municipal São Sebastião, mas já era tarde. Apurou-se que o condutor de um veículo, após estacioná-lo em via pública, desceu do carro sem acionar o freio de mão e sem engrená-lo. Em razão disso, esse veículo desceu a via pública de forma descontrolada e colidiu com a idosa, que não existiu aos ferimentos, e veio a óbito. Foi acionar a perícia para a realização de vistoria veicular, bem como foi ouvido o investigado. Outras diligências serão realizadas para a apuração dos fatos e, posteriormente, encaminhamento ao Poder Judiciário para a noção das providências cabíveis. O corpo da vítima foi levado para o IML de Anápolis e, depois, liberado para a família. Gente, que tristeza isso, né? Que fatalidade isso. Imagina só, a mulher está passando no meio da rua e aí o carro desce desgovernado, desligado e acaba atropelando e matando a mulher.